Olha só, se entregou ontem o frentista Diego Palmeira de Souza. Imagens pra gente aqui na tela, o Diego chegando na Delegacia Central da cidade de Londrina, ali na Rua Tupi, Delegacia de Trânsito aqui de Londrina. Olha só, chegando, esse é o Diego, ó. Esse é o Diego caminhando junto com o advogado. Ele é o que tá de boné, tá bom? Depois ele tira ali o boné, tá junto com o advogado. Mas, Buganza, quem que é o Diego? Vocês lembram do acidente que aconteceu na semana passada? Avenida São João, zona leste da cidade de Londrina. Imagens de câmeras de segurança que a gente recupera pra você. Olha só, o Diego é quem está dirigindo esse carro, quem atropela e mata o motorista Adriano. O Adriano que, infelizmente, acabou, de repente, sendo até atendido. O corpo de bombeiros foi pro local, porque outras pessoas chamaram a ambulância. Não porque o Diego chamou. E aí o Adriano fica muito, mas muito ferido, morre no local e, depois disso, o Diego não se apresenta. E aí, na sexta-feira passada, a gente vem com a informação de que o Diego, a polícia já tava na cola dele, A polícia já sabia a placa e já sabia o carro que ele teria usado nesse atropelamento. A gente vai agora pra reportagem com imagens exclusivas e quem traz todos os detalhes aqui no nosso BG, é o Lamartine Cortes. Pode rodar. A chegada do suspeito na delegacia foi acompanhada com exclusividade pela equipe da RIC TV Record. O acusado estava acompanhado do advogado e familiares. O depoimento ocorreu a portas fechadas e durou mais de duas horas. Na saída, o suspeito resolveu falar com a imprensa. Diego Palmiro de Souza tem 27 anos e é frentista. Ele contou a versão dele sobre o que aconteceu, orientado pelo advogado. Tranquilo, você vai dar entrevista pra todos que estão aqui. Pode falar. Deixa eu falar isso. Olha cara, é o seguinte, eu passei no local, estava a 50 km por hora, me despercebi que tinha alguma coisa ali no local, passei reto, era preferencial e... Prestou todos os esclarecimentos pra justiça? Fiquei no local, liguei do meu celular, tem prova. Estou sendo um homem, tipo, sou trabalhador igual a todo mundo. Estou chocado porque não tem passagem, não tem nada e aconteceu, cara. Fiquei no local a todo momento, ambulância, tudo, foi no local. Eu fiquei até o final e meus pesos pra família porque eu estou abalado. Mas depois você não se apresentou, você não se apresentou. Sim, estou se apresentando agora. Mais nada, mais nada, dá licença. A guarda municipal me viu lá no momento. Mas por que só hoje? Cara, você não sabe o que é um acidente. Dá licença, dá licença. O carro que Diego dirigia na noite é este. O veículo foi deixado no pátio da delegacia e será periciado. Segundo a polícia, na noite do atropelamento, Diego voltava de um bar na zona sul da cidade. Ele estava acompanhado por um primo aqui no carro. Um tio seguia ao lado, mas em outro automóvel. Ele afirmou pra nós que trafegava por uma avenida, pela avenida Máximo, Pérez Garcia. E no cruzamento com a avenida São João, ele distraiu e não parou. No momento em que atravessava a vítima, ele acabou colidindo o seu veículo contra a vítima. Ele falou que bebeu energético. Ele e as duas pessoas que estavam com ele, um primo e um tio. Mas esse é objeto de investigação nossa pra ver se efetivamente não bebeu, né? Algo que continha álcool. Ainda de acordo com o delegado, no depoimento, Diego disse que um guarda municipal teria visto ele parar metros à frente, junto com o tio. Ele afirmou pra nós que não fugiu, que ele parou logo à frente. Que o tio que havia parado no cruzamento pra esperar o pedestre passar, o tio estava em outro veículo. O tio veio até ele logo em seguida e disse, vou buscar mais ajuda. Enquanto ele permaneceu no local, ele disse que teria permanecido no local. Telefonou pro 193 pedindo o bombeiro no local, do telefone dele. E que também um guarda municipal teria presenciado ele parado, aguardando até a ambulância chegar. O atropelamento foi na madrugada da última quinta-feira, dia 8. O vídeo da câmera de segurança mostra a vítima atravessando a rua, sendo violentamente atingida. O carro estaria em altíssima velocidade. Adriano José Keffer, de 35 anos, morreu na hora. Diego de Souza foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O que me estranhou também é o fato dele ter habilitação apenas de 2015 pra cá. Embora tenha 27 anos, né, eu achei muito pouco de habilitação, né, pra uma pessoa. Porque eu esperava mais experiência no caso, porque ele invadiu uma preferencial. Se não tinha bebido, é um pouco estranha essa situação. Vamos analisar se, em virtude dele ter confessado que cometeu o crime de homicídio culposo, porque não parou, ele foi imprudente ao atravessar aquela via preferencial, daí colidir contra esse menino que atravessava na faixa de pedestre, né, eu vou verificar se vale a pena periciar o veículo ou não uma vez diante da confissão dele.